Vem, chegue! Olha só, vamos aproveitar então? Vamos fazer nosso merchan? Era o que eu ia falar, por isso que eu vou cortar esse assunto agora Senão a gente tem outros assuntos pra falar Vamos lá Olha aqui, eu queria falar pra você, meu almozinho, que a China está em 2050 Você sabia, Renato? Eu sabia Gente, eles fazem tudo, eles seguem fazendo tudo por nós Eles sabem tudo Pois é, eu descobri essa semana Semana passada, no caso, quando esse programa aí, né? um modelador de cachos que você não precisa mais fazer o movimento, tem muita gente que a dificuldade de Renato é fazer esse movimento aqui inclusive eu já sei qual o presente de Natal que eu vou comprar pra Zayda, vai ser esse aí mesmo não, ela vai amar, ela não sabe ela tem medo de Baby Lee então é isso, porque as vezes a gente tem muita facilidade em fazer com a mão que a gente escreve por exemplo, fazer aqui pra esse lado aqui porque eu vou usar essa mão, mas quando tu vai pra esse lado aqui tu não consegue fazer, e ele cara, tu só faz isso aqui tu apertou e ele já faz, Renato temos um vídeo sobre isso então bota o vídeo aí, vai a China tá em 2050 e eu vou provar esse Baby Lee promete acabar com a preguiça de modelar o cabelo já que é só ajustar a temperatura e apertar um botão que ele modela sozinho pra você olha isso pelo amor de Deus é, minha filha, eu achei que era só mais um Baby Lee pra encher minha gaveta do banheiro mas ele enrola sozinho e faz o cacho pra você se um dia eu precisei enrolar a mecha no pau do Baby Lee sozinho, eu não me lembro ele enrola pra direita ou pra esquerda, só você escolher daí é só separar a mecha, colocar no grampo do Baby Lee e apertar o botão ai meu Deus do céu, ele vai enrolando sozinho o que eu mais gostei é que ele dá um efeito super natural você vai ver que o cacho fica bem definido depois é só você soltar que ele faz aquele efeito de ondas no final você vai ver o resultado você separa a mecha, coloca na ponta do grampo e é só apertar o botão, ele enrola pra você, gente nunca mais você vai precisar fazer manualmente esse movimento que muita gente não sabe fazer, né? o que eu levaria meia hora pra fazer eu fiz em 10 minutos vamos pro resultado final? ah, cortou o resultado, gente? não, tudo bem, eu mostro pra vocês hoje eu fiz gente, sabe o que eu mais amei? é que tipo assim, você não se queima mais porque é muito fácil, você... ele tem uma proteção... não precisa ter coordenação motora, basicamente é isso, resumindo, você não precisa saber fazer isso é a parte mais legal desse Baby Lee, eu adorei, gente e venho com detalhes, hein, venho com detalhes então vai, vai olha só principal, ele é bivolt pode levar pro nordeste 10, 10 e 20, não tem perrengue, não tem nada arrasou ele vem nas cores, preto, branco ou roxo ah, e também tem uma... ele tem um pau ele tem uma haste de 28 ou 32 milímetros o pessoal me perguntou, o meu é qual? eu não sei o 32 é um pouco mais grosso, né? será que o meu é de... não sei não sei também eu vou procurar essa informação se o meu é de 28 ou 32 mas, tipo, você que faz coisa de cabelo faz muita diferença? ah, porque o cacho mais grosso ele faz um efeito diferente do cacho mais fino o cacho mais fino faz mais definido entende, fica mais maísa mais maísa e eu gosto dele mais ondas, entendeu? mais grosso, né? é, eu... é... nossa tudo é uma questão de soltar também depois hoje, por exemplo, eu não botei isso aqui vai virar um outro público ó, além disso, ó o frete é grátis pra todo o Brasil e você pode pagar em 3 vezes sem juros no cartão de crédito ou em até 12 vezes mas aí tem juros mas aí tem juros 12 vezes sem juros mas também dá pra parcelar e também tem Pix, né? é, exatamente se você optar pelo pagamento em Pix ganha mais 5% de desconto e se for a sua primeira compra você pode usar o cupom PRIMEIRACOMPRA que você vai ganhar mais 10% off é acumulativo? isso? é, tipo, do Pix olha super é minha filha, se você não comprar hoje você não compra nunca mais, tá? tem QR Code na tela aponta a câmera do seu celular aí e já aproveita pra você dar de presente pra você mesmo quando a pessoa vou apontar pro QR Code e abrir já entra com cupom se for a primeira compra dela já entra direto já dá o desconto posso dar uma dica? pode se tu já comprou com e-mail bota não, tô brincando não, faz sinal muito bem eu acho que é pelo CPF é pelo CPF é pelo CPF é, tá vendo é, pra jeitinhos brasileiros, né? de ganhar 10% off com o seu amigo beijo a gente adora essa empresa não, tô só, olha porque desconto 10% é até importante, gente super importante mas vamos voltar pra nós eu quero saber como que vocês eram crianças como que foi a infância de vocês esse babado todo, família me conta ai, minha infância não foi muito boa, não ih, gente ah, não sofri muito bullying eu era uma criança muito viada entendeu? minha irmã brinca comigo que quando eu me assumi eu fiquei mais hétero do que antes entendeu? então assim, eu sofri muito bullying na escola não sei não sei, eu era mais sei lá, gesticulativo não sei aí eu acho que eu fiquei mais sério não sei acho que eu amadureci também, né fiquei adulto, né mas não foi muito legal, assim ah, mas conta um pouquinho por que você sofreu muito bullying? tipo, na escola com quantos anos mais ou menos? na escola a vida toda sério mesmo? eu fui gostar da escola no segundo grau porque no segundo grau eu trabalhava eu estudava de noite ai já era uma galera mais adulta e não tinha mais aquilo e aí assim, ah, vamos sair pra comer alguma coisa vamos fazer um churrasco vamos não sei o que e aí eu fui me encontrar, assim entendeu? mas assim, criança não foi e eu tenho muito isso eu tento oferecer pro Francisco uma infância de que eu não tive entendeu? tipo, de não apanhar de ser criança de brincar eu não tinha brinquedo em casa tipo, a gente ganhava brinquedo de aniversário minha mãe escondia tudo num guarda-roupa em cima assim, pra não ficar com a casa bagunçada entendeu? e lá em casa amazona quem segue a gente sabe tipo, brinquedo eu também deixa eu ser feliz, gente o que que é isso? você vai sentir falta disso um dia vai, entendeu? então assim, eu falo não tenho saudade da infância não ai, minha infância foi boa foi bem subúrbio mesmo brincando na rua mas o Alan tem irmãos muito próximos de idade é, verdade aham então, o Alan foi criado eu era terrível eu sou outra pessoa o Alan foi criado como gêmeos com o irmão dele que é um ano mais velho o sonho da minha mãe era ter gêmeos só que ela não aceitou que a gente não é gêmeos e meu irmão sempre foi gordinho eu sempre fui magrinha e ela comprou a mesma roupa ela não aceitou que a gente não é gordinho você tem que ver as fotos o irmão dele é enorme bem gordinho e ela pequena, magrinho com a mesma roupa só que ela comprava tipo, o uniforme da escola comprava o mesmo short mesmo tamanho ai o irmão com o short curtinho o meu irmão tava curtinho apertando toda a barco e o Alan toma a roupa toda só na foto parece assim não tá trocada essa roupa, não minha mãe esperou eu fazia a idade pra entrar na escola pra botar na mesma sala mas tu acha que fez o mesmo? sério? que ela tinha um trauma que ela queria gêmeos? não, só pode ser não tem outra explicação ela nunca falou sobre isso mas só pode ser a gente chegou nessa conclusão a gente foi da mesma sala até sexta série da mesma sala depois quando a gente não e a gente não se falava qual era a diferença? um ano e três meses é pouquinho mas mesmo assim a gente nunca teve afinidade até ficar nunca andaram com o mesmo grupo de pessoas mas hoje se dá bem ele é padrinho do meu filho que bom foi na idade foi isso entendeu? mas foi de boa minha irmã foi sempre a minha melhor amiga também é a mais nova é são quantos irmãos? você? eu e mais dois são três eu tenho duas irmãs também eu sou do meio também mas meu pai meio sem noção agora tem mais três filhos e criança que isso gente eu tenho uma irmã da idade do meu filho gente é ele é animado ele não ele é meio sem noção mas mas eu fiquei triste que você falou que sua infância foi ruim não foi legal mas tá tudo bem também já foi levado pra terapia já foi resolvido entendeu? mas você sabe que assim é muito louco isso eu te entendo muito porque eu quando alguém fala assim você tem uma lembrança boa da sua infância eu falo depende eu tenho antes do abuso e depois do abuso aí então tipo assim antes do abuso eu tenho essa lembrança aí que você tem queimado e tipo chega em casa muito tarde sabe fazer comidinha na rua e depois eu não lembro eu acho que minha mente bloqueou tipo assim eu lembro só dos abusos e eu não lembro de ter momentos bons na minha vida então eu entendo muito assim sabe é eu também sofri alguns abusos por ser criança muito afeminada e eu só fui lembrar isso depois de adulto há uns 3 anos atrás 4 anos atrás eu falando sobre isso e minha irmã falou assim você foi abusado então assim pessoas mais velhas da rua bota a mão aqui e eu nunca chegou a se concretizar nada mas 4 ocasiões aconteceu coisas assim e você apaga da memória de uma tal forma isso é um mecanismo nosso eu fiz uma terapia que fala sobre esses traumas isso é um mecanismo nosso do cérebro pra poder fazer você não não ter essa lembrança mas no caso a marca já tem entendeu não tem como não tem como e minha irmã que me atentou sobre isso e assim como eu era uma criança muito afeminada quando eu era pequeno as mães da rua as meninas não queriam brincar comigo porque eu era menino e os meninos não queriam brincar comigo porque eu era gay então não tinha com quem brincar eu lembro que uma vez eu fiz uma festa eu falei mano isso aqui pra um lado mas eu fiz uma festa e ninguém foi aquelas festas americanas cada ano não era uma coisa porque eu nem sou gay e eu fiz uma festa que ninguém foi eu já vi isso eu já vi isso mas assim então mas eu tinha muito isso e foi a melhor festa da minha vida mas assim então assim eu não tenho memórias boas da infância e eu estudei em muitas escolas então assim eu acabei não fazendo muitos amigos sabe a Alana tem uma amiga que foi a madrina do nosso casamento que é amiga dele desde essa lá aqui da série e eu não tenho porque eu estudei em tanta escola e aí tudo isso eu fico pensando assim não quero trocar o Francisco com muito de escola porque eu quero que ele tenha os mesmos amigos crilassos e tudo mais entendeu o Francisco ele tem dois anos ele já tem um amiguinho que ele fala todo dia entendeu todo dia ele fala isso é muito bom por exemplo eu estudei do CA que antigamente era CA CA até a oitava série da mesma escola então assim cara foi um laço muito por mais que troque uma pessoa ou outra e aí você consecutivamente você hoje adulto ainda tem aquela aquela amizade às vezes a vida não deixa tão próximo mas eu não tenho isso então assim não acho que minha minha infância foi legal mas para a gravação para a gravação para as suas irmãs foi muito boa você serviu com história também tu sabe esse meme né Renato tu sabe esse meme do para a gravação que sei beijo 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 Stephanie gente um beijo eu amo mas assim porque as minhas irmãs foram ótimas e tal mas assim dentro de coisa mas aí eu levo isso para fazer diferente com o Francisco entendeu então a gente faz bastante passeio bastante coisa cria momento lá em casa para poder não ser igual não repetir os mesmos erros e tudo mais é tão bom essa oportunidade da gente poder fazer diferente né eu gente a maternidade me transformou assim porque eu vejo que eu posso fazer tudo diferente sabe e não que foi tudo ruim mas assim eu posso fazer do meu jeito de uma forma que seja maravilhoso entendeu não que é nada tudo ruim mas assim a gente poder fazer do nosso jeito criar uma história do zero também entendeu porque quando a gente é criança tem coisas que é muito imposto para a gente sim e agora não agora a gente está mais comandando a situação e a gente consegue levar de uma forma melhor com certeza então tudo é um aprendizado também é verdade e Vicar como vocês se conheceram então essa pergunta sempre tem para no Instagram e eu sempre sacanei o Alain falando a gente estava passando no lixão ali em Caxias comprei o Alain andando e aí mas a gente se conheceu numa balada no final da noite e aí nem estavam à procura assim de relacionamento mesmo tá não eu tinha acabado de sair de um relacionamento foi o primeiro dia que eu saí eu saí levado e aí no final da noite não tinha ficado com ninguém nem nada e no final da noite eu ia embora e eu vi ele e falei assim deixa eu ir embora vou dar um beijinho aí eu cheguei nele e aí ele foi pegar a bebida e puxou pela mão assim por aí no bar eu não lembro disso ele fala disso mas eu não lembro dessa puxadinha de mão mas aconteceu mas aconteceu e aí eu falei que ia ficar juntinho mas eu realmente estava indo embora já no final da noite mas a gente trocou o telefone e aí deu uma pausa de quase um mês um mês é e aí no dia seguinte eu falei ah vamos marcar de fazer alguma coisa o que você gosta ele gosta de qualquer coisa aí eu falei vamos num cinema odeio cinema gosto de qualquer coisa gosto de qualquer coisa vamos no cinema não gosto de cinema entendeu e aí a gente ficou e depois desse fora que eu levei também não procurei mais aí um mês depois ele me procurou e aí depois que a gente se encontrou a gente se viu todos os dias porque eu morava em Palo Miguel e o Patrick morava na Vila da Penha mas ele trabalhava em Palo Miguel só que a gente se conheceu numa boate lá em no centro tipo nada a ver nada a ver mas foi coincidência mas foi coincidência aí eu tinha acabado de sair do emprego e o Patrick trabalhava lá perto a gente almoçou a gente almoçava todos os dias juntos adorava esse negócio de almoçar negócio de trabalho ai gente comida boa se encontrar aquele momento ali que a gente vai acabar dar uma coisinha gostosa e eu dava aula na época então eu tinha um horário bom assim tipo a minha última aula acabava 11h30 e a minha outra aula começava tipo uma hora então eu tinha um horáriozinho bom então dava pra gente ir no shopping de Bangu almoçar era um momento legal né de dureza mas legal e como que foi o início do relacionamento assim foi difícil foi fácil foi intenso a gente brigava muito a gente brigava muito no início foi qual foi o ano que vocês se conheceram? 2013 2013 e o ano que eu comecei no YouTube sério 2013 2013 vem cheguei vem 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 ela chegou com muito entretenimento esse é o VacaCast que está acontecendo vem